TV Artilheiro Nossa avaliação dessa partida, né? O Ferroviário começou atrás aí no placar Ainda no primeiro tempo conseguiu o empate Qual foi a orientação ali no intervalo Pra essa reviravolta no segundo tempo E vocês saírem daqui com a vitória? É, na realidade é muito difícil jogar com a BC aqui E ainda mais tomar um gol com 3 minutos de jogo O time mostrou que tem personalidade Não se abateu E foi fazendo o seu jogo E conseguiu o empate no primeiro tempo No segundo tempo nós mudamos um pouco o posicionamento Nós estávamos marcando individualmente Resolvemos marcar no setor E eu acho que melhorou Porque o time do ABC se afobou Permitiu os contra-ataques E o Ferroviário fez dois gols E se ouve muito bem Professor, e um resultado muito importante também Porque com os resultados da rodada O Ferroviário agora volta pra Assuma a liderança do Grupo A Tamanho dessa importância também Não só da vitória Mas também de ir pra cabeça e pro topo da tabela É, é uma competição muito complicada a Série C A gente não está se empolgando com isso não É bom essa semana a gente estar aí na cabeça Mas a gente sabe que ainda tem muitos jogos pela frente E a gente vai precisar jogar muito ainda Pra conseguir o nosso objetivo TV Artilheiro